Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Bem, o título desse vídeo é um pouco polêmico, mas vamos tentar resolver aqui, baseado em alguns comentários. Se você assistir esse vídeo aqui, veja o que ele disse. O comentário dele é muito bom, depois a gente vai abrir. Tem dois aqui que eu pesquisei, não é para expor ninguém, é só para fins didáticos, do Jorge. Hoje, resolvi usar para poder rodar meus games e eu atualizei para o Ubuntu 20.04. E ainda mantém o LXDE, que está maravilhoso. Estou pensando em instalar o tema de ícones do Windows 11 e o visual do Windows 10. Eu respondi que foi muito legal, tal, esse vídeo aqui eu fiz faz tempo, do LXLE. Aqui, ó, ele respondeu, o legal do LXDE é justamente instalar esses tipos de tema e mesmo assim ainda continua bem fluido e leve. Muito bacana, né? Aqui é do meu amigo Euvercio. Gosto muito dos comentários dele, tem um canal bacana, ele canta bem pra caramba esse cara. Estou usando o Rosa com XSCE. É isso? Ótimo. Reconheceu a minha impressora HP, que nem o Windows 10 em um notebook Intel Core 7 ProBook HP de última geração, consegue reconhecer. Gostei muito graças a sua recomendação. Acho que foi isso, não foi em outros vídeos. Eu respondi pra ele, que tem vários vídeos aqui do Rosa Linux. Realmente é uma distro muito boa. Foi uma das melhores que eu usei o Rosa 64 com XSCE. Mas no meu caso eu não consegui instalar o Guardião do Banco do Brasil. Você põe isso num cliente, ele quer acessar o Banco do Brasil. Eu tentei, não deu certo. Eu vou ver alguns outros comentários pra gente poder ver aqui. Deixa eu tentar ver aqui o daquele vídeo. Reinaldo de Goiânia, ó. Eu pedi autorização depois que eu fiz o vídeo, ele me autorizou, né. Vou procurar e vou ler aqui, ó. Bem, então tá aqui o comentário do Reinaldo que eu fiz aquele vídeo. Eu vou ler essa parte só aqui, ó. Que eu falei muito bem do Linux Mint 20.0.2. Então ele diz, ó. Testei muitas outras distribuições, mas a que eu mais gostei e estou apaixonado foi o Linux 20.0.2. O Mint. Está aguardando a próxima versão. Vamos ver um outro comentário aqui também. Eu achei aqui, ó. Procurei Dippin, o Cidadania, dois meses atrás, ó. Dippin, a única distro aqui de casa que baixou o driver Epson L3150. Uma multifuncional. É uma impressora. Bacana o comentário aqui, ó. Eu pus que ia ajudar outras pessoas que eu já pesquisei sobre essa impressora aqui. Tem um cliente que tem ela. Vendo os comentários a gente aprende, né. Aqui no comentário, no vídeo do Reinaldo, ó. O Vinícius escreveu. Ressuscitei um velho notebook com o Peppermint. Ó. Como gostei do sistema. Pena que não conhecia antes. Legal, né? Esse aqui do meu querido amigo, eu posso chamar assim, que eu considero muito o Nelson. O Nelson é um cara, gente finíssima. Olá, professor. Eu não sou professor, mas eu sou um leigo de marca. Realmente, a escolha de um magistro, diante de muitas, está no simples fato de que ele seja agradável e que atenda as suas necessidades. Esse é o diferencial de um sistema livre. Ótimo vídeo, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo, pela sua participação, acompanhar o canal. Prezo bastante, viu? Obrigado mesmo. Bem, eu poderia pegar vários comentários aqui, vários comentários, para poder chegar a essa conclusão. A melhor distro é aquela que faz o que você precisa. Às vezes, você vê uma distro muito bonita, mas ela não reconhece o seu HD, não reconhece a sua impressora, não funciona o programa que você quer, não reconhece o scanner. Tem uma cliente que tem uma scanner. Eu fiz funcionar a scanner dela lá, numa distro, acho que foi o Q4OS. Então, a melhor distro para você é aquela que vai fazer tudo o que você precisa. Eu gosto muito do Zorin, mas onde eu tenho instalado o Linux Mint 20.2, não estou tendo nenhum problema. Então, tem até um dito popular que encerra uma grande verdade. Beleza, não põe mesa. Ah, vou mostrar mais um comentário aqui, que eu achei muito legal. Bem, então, esse aqui é o último aqui, falando sobre beleza, não põe mesa, depois eu continuo nela. Aqui, a gente consegue clicar aqui e ver os comentários, ó. Sobre o comentário do Sérgio, ó. Uma crítica comum e exagerada ao Mint é que seu visual é datado. Essas sutis atualizações de design são bem-vindas, só que o Mint sempre foi mais elegante que a maioria das distros. Gosto muito dos ícones que vêm para o padrão. Sérgio conhece bastante distro, usa distro há muito tempo. Eu coloco um vídeo aqui, ele vai lá e dá toda a ficha técnica. Muito bom. Mas aqui teve um comentário do Robson. Muito legal, ó. Nem acho datado. Essa fissura por atualização visual que algumas pessoas têm, não faz sentido para mim. Ele está dando a opinião dele muito boa. Estou usando o Linux Mint no meu PC com o Cinnamon, me agrada bastante. Melhor ser estável e funcional do que estar sempre com o visual mais moderno possível. Bom, deixa eu voltar aqui para o canal para comentar. Você quando vai se relacionar com uma pessoa assim, você vai em uma balada, né? Você escolhe a mais bonita? Eu já fiz um curso para cantadas, sabia? É mais difícil. Porque ela está sempre na defensiva. Aí você chega lá dizendo assim, Nossa, como você é bonita. Uma vez eu li um comentário, o cara escreveu, sabe desde quando ela escuta isso? Desde quando ela era criancinha. Porque ela é bonita. A mulher bonita sabe que é. Então, é a mais difícil. Então, uma técnica é você chegar lá. Nossa, você trabalha com moda? Estou vendo o seu visual. Você sabe combinar bem as cores, né? A sua maquiagem também. Para ela falar, isso aí não está interessado na minha beleza, né? E nos meus atributos. Claro que está. Mas você chegou com uma maneira diferente. Que ninguém chega. Todo mundo chega ela falando que ela é bonita. Só naquela noite ela ouviu isso 500 vezes. Você vai ser mais um ali. E se você tomou uma e outra para criar coragem, piorou. Porque aí, uma outra, é quando ela está com a amiga dela mais feia. Você nem dá atenção para ela. Você chega na amiga mais feia. E só dá atenção para a amiga. Ela vai, nossa, tem alguma coisa errada comigo. Porque ninguém faz assim. Isso são técnicas e técnicas que funcionam. Então, fica aí a dica para você. Infelizmente, beleza não põe mesa. A melhor distro é aquela que te atende. Não é uma verdade. Não é. É só uma. Coloque nos comentários. É só uma observação. E a experiência. Eu tenho clientes, por exemplo, que só rodam o Windows XP. Eu tenho que pôr uma distro lá que tem que funcionar. Aquela distro é a melhor para ele. Não adianta pôr outra. Porque se você fala para ele que ele tem que comprar um computador novo, para ele colocar um computador novo hoje, custa bastante dinheiro. Não esses computadores que são vendidos aí em magazines, né? Que vende lá. O cara instala aquela coisa. Fica lento pra caramba. Bom, coloque aí nos comentários qual distro você acha melhor e qual o motivo. Sabe por quê? Você vai ajudar muita gente que está procurando alguma distro. E tem que fazer como o Reinaldo fez. Você tem que testar várias. Até você encontrar a distro que melhor te atende. Na hora que você encontrar essa distro, ela vai ser a melhor para você. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E compartilhe o vídeo.